O Catando vence começou melhor, aos 15 minutos, Robson Goiano de pênalti abre o placar. O empate foi nesse cruzamento e Anderson Santos marcou de pé esquerdo. Aí o Rotorat se equilibrou e conseguiu virar ainda no primeiro tempo, com Anderson Santos, que aproveitou o cruzamento e fez o seu de cabeça, vesturado em tudo, dois a mais. Olha, o Anderson Santos queria mais. Aos 37, ele aproveitou um rebote do goleiro e mandou brinde calcanhar. O Catando vence voltou com tudo e, aos 11 minutos, Alequito marcou um golaço do golaço, diminuindo o placar em favor do Catando vence. Mas foi só. O time ainda viu o Rotorat aumentar o placar já aos 47 minutos, com o gol do zagueirão Marco Aurélio. O Catando vence foi a comemoração. Tá bom, não precisa nem falar, né? Final, Grêmio e Catando vence dois, Rotorat quatro. É, mas adivinha...